Imagina o cor que veio Em novembro o baú vai sortear todo dia Um salário da felicidade de 1.200 reais por mês Por um ano São mais de 6 sorteios do mês Não tem caso de tirar seu cabelo baú Um monte de vida Você se preparou? Estudou Chegou a hora de fazer a prova do Enzo De às 13h20 de novembro Gorde suas datas Leve caneta preta de tudo transparente E um documento oficial por foto Pode ser digital também Confira seu local de provas Na página do participante Chegue com antecedência E boa prova Ministério da Educação, Governo Federal Pátria Amada Brasil E exato, viés Meu marido vive com seu coração batendo em um novo tempo A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra visão Nosso filho vive levando alegria A nova família Amor para superar Contrar a descer Com você do meu coração de horas e deceitos Respeitando a decisão de um grande querido Mas com que a vida continue Doe olhos Converse com sua família Ministério da Saúde O meu coração é cheio de pertenecias Eu tenho um beijo de novo Pra esquecer da urgência Existe um sentimento pra quitar Então é com calma que eu vou machucar O meu coração é cheio de pertenecias Eu tenho um beijo de eles Legal, SPM Eu tenho um beijo de você Correi a 5 mil Pra pegar minha ex-mulher E levar ela presa Gerar a pata Em um meio Doe, 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 doe Muitos eles gostariam de quê? Eu não vou pra cadeia Ah, eu desculhado de você Mas capturar Jennifer Aniston Vai ser mais difícil do que ele pensava Caçador de recompensas Hoje, 11h15 da noite No Cine Espetacular Olha, família, a gente não escolhe Você nunca seria meu irmão Na loteira de hoje E agora a gente vai mostrar O depoimento do março Que já conheceu a Eva, mãe E agora do março Que é o filho preferido dela Larissa, muda esse jeito seu, por favor Melhora, porque senão ninguém te agente Ninguém está perto de você Nem a avó, nem a avó Melhora, tá? A Larissa, atenção Que ela vem pra cima de minha gente Só que tem mulher Que se ela possui uma particular Nós fazemos fazer A massacrar ela A gente só Ela é igual a onça Não muda nada Ela podia mudar mais o jeito dela Mas ela morreu um pouquinho Pra poder se detectar Por forma da onça Ela tem, entendeu? Você acha que ela recebeu o carinho Tanto quanto você recebeu? Mas esse carinho Você tanto falou agora Não Ela não recebeu? Não via, não A tua mãe te tratava igual Como tratava a sua mãe? Até foi mais abrigada comigo Desde criança Mas foi mais abrigada comigo A pegada é uma coisa Você pode até ser apegada A mais um filho Mas você pode gostar Igualmente de todos Você pode até mais Ter mais sintonia com o filho Mas a sua mãe Você não via que ela Fazia diferença? A sua mãe Manteve o carinho? Igual ela teve por mim, não A Larissa Você foi um Você foi um Eu não sei a mãe Eu não sei a mãe Só que Ele foi na ponta Eu não sei a mãe Eu não sei a mãe Olha esse carinho homem Que vêm você Vamos ver Vamos ver Vamos ver A gente vai ficar A gente vai ficar A gente vai ficar A gente vai ficar Eu não sei a mãe A gente vai ficar Antes de você fazer a pergunta Deixa eu falar Com esse cara Me doeu demais Eu não sei nem explicar como você vê o coração, que você tem referência por um filho do que para o outro. Jamais eu imaginaria uma referência pela minha irmã ou por a gente. Por exemplo, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Desculpa, eu falo para você. No meu ver, meu amor é por ele. Não existe, eu já vi algo. A minha irmã, a minha irmã, eu levo a família. Se tem um alicerce ali, ele quer um alicerce, um alicerce. Só que eu falo. Pode ser mais africado e alguém fala escravo, mesmo o ser humano. Ou seja, não existe um alicerce ali, afinal, ou outro, você está errado. Não existe, não existe. Foi outro. Você não tem isso. Você não vai dizer você que está amostrando escravo. Você não tem você, você não vai gostar. A gente tinha um fato que eu achava. A mãe fala isso. Ela disse que a mãe dela só amostava, que de mãozona, que de mãozona, que estava a fazer. A mãe está encontrando mais um tipo para ajudar a gente. Mas, por exemplo, a verdade é que o seu filho dá um certo, é que o seu filho vai ter um certo. Obrigada. uma máquina que da sua filha tem se divertindo e Por que não foi uma execução? Porque a vida da gente, a gente tem um estrado e o caminho que a gente carrega dela é culpa do que a gente leva. Hoje a sua mãe está cheia de casa, ela se prende no quarto dela. Alguém sabe a mídia dela, alguém sabe. Mas o que você sabe? O que ela sente? O que ela está passando? Mas por que você acha que ela sente? Eu não sei o que você faz. 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 Você faz o que você faz. Eu acho que você faz. Eu acho que a gente vê quando criança. Eu reflito, um reflexo, né. Uma ferida que a gente leva. É... A mesma. Porque não lhe dá atenção. Tem quatro gatos. Cuida melhor dos gatos, do que cuida de mim. E fora a minha mãe, que me percubo o dia inteiro falando que gosta muito. mas meu irmão, aí vem o meu irmão, todo dia também jogar na minha raia, que eu sou a passagem da família, porque ninguém gosta de mim. Desde que eu nasci, eu estou com todo santo dia, eu não tenho... Olha lá, Larissa, é o seguinte, a gente ouvindo assim de fora, claro que choca, porque se é isso que a gente está ouvindo, que desde pequena, a tua mãe não te dava carinho, nada? Como é que é? Você era a madrugada do teu pai, depois o teu pai não deu? Desde que eu nasci, eu já escrevi que eu não sou uma filha favorita, porque eu ia ter nascido mulher, porque ela queria ter outro homem, Marcio e Marcos, mas aí eu vim, ela fez a obrigação básica de mãe, cuidou, amamentou, encontrou um saldinho aí, tudo aquilo, só que eu sempre fui mais afegada ao meu pai, até quando eu tinha 10 anos, meu pai já estava aí, arrumou outra mulher e lá, conheceu outra família e teve uma filha, mulher, aí eu vim só Vou nunca falar que não testava de mim, e agora ele tinha uma filha que não teve nada mais de mim Ele falou, falou Não, porque eu pensei, porque minha filha está morando longe, mas quando você schizophrensea, eu estou aqui, né? Não, já estou com tudo para mim Mas, você me tá falando assim, você me fazia de tudo, mas não pode falar, 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 não pode falar com tudo que tem direito pela mãe, falar o que você fala, mas só que você é pai? Oi? Você é pai? Filho? Quantos filhos você tem? Dois. Dois? Você faz diferença um com o outro? Hã? Não. Não, então. Só para você ver como seria triste você chegar para um filho teu e falar só você é muito bonito porque eu queria um moreno de ou não sei o que e você é morenero. É porque o teu depoimento aqui, o teu depoimento aqui, o teu depoimento aqui, Marcos, você vai te fazer uma brincar com ela assim, é isso aí, ela é assim, só que você tem que ver como é a pessoa criada. Como é que a pessoa criada? A pessoa criada com carinho? Dessa filhinha? Qual é o tempo que ela tem? Criada com carinho? Ela hoje que a mãe, 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 a mãe a mãe, 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 a mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL